Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty E hoje eu estou trazendo para vocês aqui o BF1 Faz tempo que eu não trago assim uma gameplay de BF1 aqui no canal E eu quero trazer mais BF1 aqui no canal, né? Então, galera, já vou avisando, eu sempre aviso nas minhas gameplays Porque eu não sou nenhum player hardcore, né? Eu não sou nada demais, então eu vou tentar aqui fazer alguma coisa Aqui jogar um pouquinho, mas não esperem muita coisa, tá? Eu estou no PC, vou jogar de suporte, aproveitando que eu liberei essa arma aqui, que é a bar Eu nunca joguei com ela, vai ser a primeira vez Vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa aqui Estou jogando no PC Que é uma maravilha Cara, faz tempo que eu não jogo BF1 Faz mais de um mês que eu não jogo Vamos tentar chegar ali Eu sei que a meiota aqui, ó Aqui é sempre meio embaçado Eu já sempre vou jogando a granadinha Só acertei com a árvore aqui Ih, a árvore caiu, né? Cadê? Vamos aqui pelo outro caminho Aqui tem outro caminhozinho assim Esse mapa aqui é... Enjoado, né? Opa, tem um cara aqui, tem um cara vindo aqui Vamos tentar subir aqui Não deu um tiro ainda Vou jogar uma granadinha ali Ó, ainda acerteu o cara, hein? Só que essa mira aqui é gigante, né? Cadê? Aqui a galera costuma vir aqui Que nem louco aqui Ou joga granada Pelo jeito não vai Vai vir ninguém Caramba, velho Não vou achar ninguém Para dar uns tiros Para jogar uma granada aqui Meu time aqui Está mandando bem Acabou o tiro Eu estou morrendo também Sai com a r-mé Bobeei Bobeei Eu normalmente não jogo de suporte Eu jogo ou de assalto Ou de médico Eu gosto mais de jogar de médico Porque eu... Assim, é uma arma que eu gosto muito de jogar É um dragão Essa arma aqui Ela tem uma variante Se eu não me engano Que tem uma... Uma mira Será que é essa aqui? Vamos ver se é essa aqui Ai... Não era bem essa mira que eu queria, não Pelo menos eu matei Não era bem essa mira, não Mas já... Já ajudou um pouco Eu estou... Estou ruxando muito aqui Esse mapa aqui Não dá para ficar ruxando Vamos aqui na... Na delta mesmo Podia ter nascido com careta aqui O cara do esquadrão ali Essa mira aqui Ela tampa tudo, cara Vamos lá, vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Deixa eu ver aqui Se eu consigo enxergar alguém Mentiramente não Caraca, velho Mas tem um ali O cara devia estar ralfadão Deixa eu dar uma... Opa! Veio pelas costas Não, veio pelas costas nada Veio pela frente Mas que a mira Tampou tudo Tampou tudo Pô, não tem ninguém aqui do time O time está todo ali para trás Não, time todo não Tem um cara do esquadrão Eu estou no esquadrão aqui Não está muito bom o esquadrão não Vamos lá, vamos ver Aqui a gente vai jogar um granadinho aqui Tem uns caras atirando de canhão ali Olha o cara ali em cima Opa, 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 opa Acabou a minha granada Só tinha uma E essa arma aqui Apesar de ser de suporte Ela tem poucos tiros Aí Pelo menos deu uma assistência Nos caras ali É difícil segurar O recoy dela A intenção aqui galera Não é fazer nenhum vídeo Estilo zigueira não, tá Ou seja, eu não vou sair Matando Duzentos caras não Eu não sou De vez em quando Eu dou umas cagadinhas aí Opa, parece que eu vi um cara ali Cadê, cadê, cadê Esses caras aí Aí Pelo menos ajudando a supressão Só afastar um pouquinho Nossa Pensei que eu ia jogar munição Para mim A munição foi lá longe Opa, tá vindo um cara aqui Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Pegando fogo Opa, corre, Berg Corre, Berg Deu ruim Corre, Berg Que deu ruim Desculpa Desculpa não estar usando a iluminação Que normalmente eu uso Quando eu tô gravando com webcam Mas é Tá muito calor aqui Na São Paulo Até se tiver um barulhinho De ventilador no fundo Aí também Se me desculpe Mas Caramba, não tô enxergando ninguém Cara É fogo Você fica muito tempo sem jogar É quando você vai jogar de novo Ó, eu não sei se esses flare aqui São amigo ou inimigo Mas vamos avançando aqui Vou tentar chegar aqui Vou tentar pegar umas costinhas marotas Não pegou costinha não Estamos perdendo o objetivo bravo Estamos perdendo como Esse inimigo aqui Ali Pelo menos eu matei Vou jogar uma granadinha ali Opa, inimigo atingido Caramba, tem alguém atirando Por trás Tem alguém ali Tomar cuidado aqui Eita, a granada bateu no cara Vou aqui Pacotinho médico Nossa, pacote médico Voa longe, cara Que loucura Vou botar uma mascarazinha aqui Vamos avançar aqui Vamos avançar com a galera aqui E pra alfa aqui Que o bicho tá pegando aqui na alfa Pelo jeito Eita Eu tomei e foi tiro Eu tomei e foi tiro Granada Granada Corre berg Corre berg Corre berg Deu ruim Corre berg Deu ruim Matei um ali Corre berg Que deu ruim Ai, ai, ai Ah, tá chovendo granada aqui Onde eu vou tem granada Aí, fica embaçado Como que eu to aqui 4 barra 3 Ué, pelo menos não to negativo Aí, time Joga granadinha Toma ai Mais um ali Foi Mais um foi Cadê nosso pacotinho Fica esperto Fica se cada um dos caras estão vindo Bora Nossa arma Como tá suja O que é isso no Brasil Nós Não temos Os caras estão vindo Nós temos O que é isso no Brasil É o Chocotos Eu to jogando Chocotos Aqui Não gosto de alemão Não Alemão Nazista Não tem nada contra os alemães de hoje Mas o que os alemães fizeram na guerra Não é brincadeira não Estava assistindo até um documentário Esses dias que chamam O último dia dos nazis Meu amigo Charlie Brown O que esses caras fizeram Foi cruel Eu estou indo aqui Para onde na verdade Para a delta Tentar pegar a Charlie e a delta Chega chegando Toma uma granada Fica de olho ali no aquilado Sempre vem carinha dali Tentar avançar aqui para a galera Pegar a Charlie Fica de olho nesses caras Fica de olho nesses caras Peguei 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 Pelo menos eu dei Ajudei os caras a dar uma supercha ali Suprecha Eu só encontrei Ali O cara está ali Está no pontinho Será que acerto Essa granada lá Não acerta Ah caraca Peguei Nossa Não susto Batei na faca Corre Bergui Que deu ruim Corre Bergui Que deu ruim Ai 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 Estou ouvindo passos Estou ouvindo passos O kit lança chamas Está disponível Perto da sua localização Não fi A única coisa que eu quero aqui É sossego Joga Não tem granada Vamos lá Vamos voltar com a galera ali Rapaz Eu consegui Me recuperar ali Não sei como Como que eu consegui Fazer isso Eu não sei O cara é ruim O cara é ruim Que nem eu O cara é ruim Que nem eu O cara é ruim Que nem eu Ah não Como assim Como assim Rapaz A8 barra 3 Entrei console Cara eu tenho uma raiva Quando eu aciono Esse console E esse teclado Que eu estou usando aqui É um G510 Acho Na Logitech Não dá pra mim Desabilitar Uma tecla no jogo O outro Que era do Might Que de vez em quando Eu usava Até dava Pra fazer isso O problema é que É muito barulhento Porque é Aqueles teclados mecânicos Nossa Corre pra dentro Aqui Nossa Corre pra dentro Esses caras jogam Uma granada Aqui dentro Aí Corre Cadê Cadê Não estou vendo Ninguém Cara Estou vendo Ninguém Olha o cara Passou aí Olha o cara aí O cara aí O cara está Sede de vitória Sede de vitória Passou outra aí Passou outra aí Esses caras estão nervosos Ai cara Se essa arma Tivesse pelo menos Umas 40 50 balas Seria show Eu devia ter ido No hipfire Mas é que Essa arma aqui No hipfire Eu não sei como ela é Essas armas de suporte Normalmente Não são muito boas No hipfire Não Será que essa fumaça Aqui é dos amigos Dos inimigos A granada lá Joga a granada lá Não estou morrendo Amigo Amigo Está valendo Vamos ver Corre 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 Que deu ruim Corre Que deu ruim Corre Que deu ruim Negada Corre Que deu ruim Toma aí Munição Toma uma snipada Nossa O cara está lá Do outro lado Estava tão bem Mas hoje Eu resolvi Que ia jogar De suporte Vou jogar Só de suporte Que normalmente Quando eu começo Morrer muito Eu fico tendendo A mudar A voltar A jogar Aquilo que eu sempre jogo Mas aí Tem que sair um pouco Da zona de conforto Tentar jogar Coisas diferentes Tentar jogar Uma granada Também Olha lá Vê se cola Aí Você é muito bom Cara Você é muito bom Aí Starscream Olha isso Transformers Acabei de matar O Starscream Ficar muito Bobeando aqui Não Que eu vou tomar Um tiro No meio Da fuça Esse mapa Aqui É complicado Esse mapinha Aqui É enjoado Olha o sniper Lá Não fica Só Nossa Essa foi Caraca Se eu tivesse mirado Eu não tinha acertado Que tiro Que eu dei Do cara Lindo Corre não Corre não Corre não Corre não Quase que eu matei O cara Que droga Rapaz Eu devia ter ficado Na minha Lá em cima Eu tava indo Também 10 barra 5 Devia ter ficado Lá E galera Meus Minhas Gameplays Eu não fico Fazendo edição Botando musiquinha Nada disso Tá Fazendo corte Normalmente Eu posto As gameplays Inteiras Sem corte Tá Eu acho Mais legal Até porque Eu também Não tenho tempo Pra ficar Fazendo Sabe Edição Milion Cortes Acho legal Quem faz Deixa Deixa a coisa Mais interessante Mas eu não Consigo fazer Isso Não é minha Nossa Que coça Caraca Praticamente Uma sniper Que o cara Tem ali Uma sniper De 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 Suporte Essa Benete Vou pegar Com esse Careta Aqui Nossa Eu já Já nasço É Cara Tá feia Coisinha Feia Coisinha Olha o cara Eu vi o cara Pulando ali Pega 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 na faca Não matei ele ainda Como assim Que mentira É que foi tudo Junto ali Foi fogo Foi tudo Em cima De mim Ali Jogaram Um flare Não vou nascer Ali não Vou nascer Um pouquinho Mais pra trás Aqui Porque Tá o time Teiro Dos caras Na Charlie Ali Finalmente Tá esperto 38 Vindo o cara Por trás Aqui Ai Estou enroscado Ali Tem essa passagem Aqui Normalmente Esse cara Vem por aqui Pega Granadinha Ali Nossa Corre Bar Que deu ruim O cara Ficou 87 de dano Mas não morreu Porque tem que ser 100 de dano Deixa eu recuperar Um pouquinho Da minha energia Apesar que Tem ninguém Vendo minha Isso Eu não sei se é o nosso time Que tá usando Lança-chamas Nossa Meu amigo Alguém mata o cara Pra não ganhar Aqui Não foi possível Não Eu tava indo tão bem 11 barra 9 Mas eu não vou mudar Então vamos tentar mudar De arma Não Eu vou com essa aqui Eu comecei com ela Eu vou com ela Até o final Ah Sabe onde que eu nasci Meu time tá Nós estamos quase Empatando Cara Ah Eu não ganhei Aqui Como assim Poxa É isso que é fogo Nessa arma aqui Aí ó 89 Eu só dou 89 de assist Põe lá Joga um granado Aleatório Aí Olha aí Acertei Infeliz Aí Estamos perdendo O objetivo É Estamos perdendo A vergonha Tentar avançar Aqui ó Tentar avançar Aqui Ai ai Tô me atirando Aqui nas minhas costas Aí Pelo menos Devei mais um Ok Cara Esse jogo Tá muito show Tá muito show Quero trazer mais ele No canal É Fora né A galera Que já tá trazendo Aí também Mas eu quero Trazer alguns vídeos Eu prometi Que ia jogar Mais o BF1 Aqui no canal E eu vou fazer isso Não tô sem granada Corre Volta 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 Que deu ruim Volta Que deu ruim Eu vou ficar aqui Meio No cantinho Nossa O cara Tá macio Aí Corre Que o cara Tá lá Como que esse cara Me matou Ele tava atrás Da árvore Que loucura Nossa Agora o time Desandou de vez Tava indo tão bem Tava indo muito bem Eu não joguei um mapa novo Ainda Conex Tem uma granada Tem uma granada Olha lá dentro Será que mata alguém Pegar aqui Pegar a bandeira De olho De cara Vem Ok 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 Tô ouvindo a gritaria aí Olha a gritaria aí Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Nossa, muito Olha a arma, a situação da minha arma, cara Que loucura Aí, finalmente, pegou uma bandeirinha, pelo menos Olha os caras, eu nunca joguei de morteiro também Nem sei Acho que é do morteiro de... É de suporte também, né? Vocês estão vendo que eu manjo pra caramba, né? Mas eu vou manjar mais, eu vou jogar mais Vou começar a trazer mais Belf1 aqui no canal Eu falei que eu ia... Eita, peraí, corre, 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 corre Eu vou chegar no nível máximo desse game, né? Eu não consegui chegar no Belf4 Olha o cara lá atrás Deita, 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 deita Caraca Tô careta ali atrás, filho Vou tentar dar uma voltinha aqui O cara tá querendo dar uma de maroto ali Vamos ver se eu consigo dar uma marotada pra cima do cara Ah, já tem uns caras aqui do time Pô, galera, vocês estão aí? Não conseguem matar o cara? Ai, meu Deus do céu Corre Tá lançando pra galera Batei embaçado, hein? Ah, não sei o que você falou aí, mas deve ser Vamos lançar aqui, galera Vamos aqui mesmo, my friend Rašnovski do Stravski Aqui Vamos lançar aqui pela nossa lateral Vamos ver se a gente pega os caras marotamente aqui Cadê? Cadê? Os caras que normalmente ficam no alto da colinazinha ali Olha lá Falei Igualmente eles ficam ali, ó É que essa arma aqui tem que dar uns burstzinhos Senão não dá certo não Não dá pra dar rajada não Porque rajadona Porque senão não pega Nossa, o cara ficou muito maroto ali Eu tô com um negócio de consertar veículo Caraca, velho Eu tô tentando ver onde que tá os caretas Cadê os caretas? Rapaz, nós estamos perdendo tudo aqui, hein Estamos perdendo tudo A gente tava quase empatando com os caras Tomamos Começamos a perder feio Vamos lá Tentando aqui trazer pra vocês o vídeo também com a máxima qualidade possível Vamos lá 60 frames E vamos que vamos Eita, 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 eita Toma o telefone Caraca Alguém jogou um binite aqui dentro Alguém jogou binite aí Ai, caraca, velho Pegamos o ponto aqui Mas eu tô Eu tô tomando na cabeça aqui O negócio sumiu bem na hora Eu vou municiar o meu teste Eu vou municiar o meu teste Eita Onde que tava o cara? Olha onde o cara tava, né O amigo Charles Bronson Doze barra Doze barra dez Eu não quero terminar negativo Só isso que eu não quero Fora isso também Não quero terminar negativo Vamos aqui, ajudar na brava aqui Uh, no inglês que era butter Eita, ferro Fazendo peixão de granada aqui Joga granada daqui Cola, não matei ninguém na granada ainda hoje Oh, inimigo atingido Uh, derrota Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não é nenhum zigueira jogando, né Mas espero que vocês tenham gostado Eu vou começar a trazer mais vídeos aqui No canal do Might de BF1 Porque foi uma promessa Que eu fiz pra mim mesmo Que ia chegar no nível máximo E eu quero chegar junto com vocês aí Então sempre que der Toda semana Eu quero postar alguma coisa aqui E também quero fazer lives de BF1 No canal do Might Beleza? Espero que você tenha gostado Valeu e paz Vamos ver se eu ganhei aqui um Battle Pack Ganhei foi nada Música 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 Legenda Adriana Zanotto